E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar explorando essa área de Dark Souls 2? Bom, então aqui em cima tem um item E o que a gente vai fazer, a gente vai pular pra lá Pronto Aqui tem um basilisco E aqui tem uma estátua de leão, a gente não vai despetrificar esse leão, porque não vale a pena Aqui a gente pula e consegue uma das melhores armas do jogo Que é a Albert do Cavaleiro Negro Meu primeiro playthrough, ela era minha arma preferida Aqui tem essas urnas que te amaldiçoam se você ficar perto delas Eu acho que a gente já encontrou elas em algum lugar Elas riem pra indicar que elas estão por perto Aqui tem um cavaleiro leão, a gente vai despetrificar ele Eles batem muito forte Mas são muito lentos Esse aí, dropa pra gente a chave da presa O que essa chave faz, a gente vai ver daqui a pouco Então aqui embaixo tem um baú Que até onde eu me lembro não é armadilha Aqui então a gente vai ser emboscado pelos leões O ruim dessa arma que eu estou é que como eu estou na mão esquerda eu não posso dar backstab O ruim dessa arma que eu estou é que como eu estou na mão esquerda eu não posso dar backstab Pronto Vou destruir todos esses potes Ae Oh, saiu o pote errado, ai meu deus Ae Aqui tem um baú Uai, tem outro! Ah, ali eu não vi Droga Bom, não vou queimar uma FG agora Vou terminar de explorar a área Então descendo aqui embaixo Tem um item E entrando nessa casa Tem um deles aqui Mas não vale a pena Porque tem outro ali em cima Então... Aqui atrás tem um Aqui tem outro Aqui tem outro É cheio deles nessa área Ele tem um Pronto Ok Aqui se não me engano tem uma foice É E aqui tem o Man Scorpion Tark Você pode ver que muitas pessoas lutaram contra ele A gente não vai lutar contra ele Você vê que ele não fala com a gente O que a gente vai fazer então é equipar o Anel dos Sussurros Ah, agora a gente pode conversar com ele Ele conta sobre a história dele Sobre como ele e a mulher dele foram feitos experimentos Só que a mulher dele ficou doida e tal E blá 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 E pronto E agora ele pediu pra gente ajudar ele a lutar contra a mulher dele O Anel dos Sussurros é assustador até Porque você consegue escutar Os Undead falando E parece que eles estão falando I'm Hungry Seguindo ali A gente encontra Aquele leão petrificado do inicio Por isso que eu falei que não vale a pena Despetrificar ele Porque Você vai gastar um Fragrant Brunch of Eau Porque você tem acesso aos dois lados dele sem gastar Um galho Feito isso A gente está praticamente pronto Nessa área Só mais algumas coisas Ali tem um basilisco gigante Que é um dos inimigos mais chatos do jogo inteiro Honestamente Ele ataca muito rápido Já está Ah lá Não dá tempo de você rolar E esses bichos aqui Fiquem enchendo saco Pronto, morreu Ele dropa um osso petrificado de dragão Que é ótimo E ele só spawna uma vez Se falar nisso Nas próximas vezes se a gente morrer ele não vai estar aqui Achei que queria um item Ok Aqui tem um guerreiro leão Aqui tem uma armadilha Porque você vai destruir aquele balde ali Só que se você olhar Ali é de madeira Então ali quebra Você cai Pronto Agora o que a gente vai fazer aqui É tentar esse pulo Só que a câmera vai ajustar Então é horrível Isso, conseguimos E aqui você escuta Meio que um ruído de um pássaro Isso é uma dica do que vem pela frente É, tá vendo? Tem um item em cima? Acho que não Então vamos Aqui tem um leão É, eu falei que eles Batem forte Ok Destruir Eu tenho mais um? Tenho Isso aqui é completamente opcional Despetrificar esse cara Mas é mais útil do que aquele outro lá Que eu nunca despetrifiquei Porque aqui lá é completamente inútil É só um atalho Esse aqui não Esse aqui Primeiro Você tem acesso a mais um desses pots Dois aliás E segundo Você ganha o equipamento do leão E outro galho Ou seja Você recupera o galho Que você gastou Então definitivamente vale a pena Destruir Aqui embaixo tem alguma coisa? Não, né? Só em cima Ok Então essa área está quase completa Vamos subir essa escada Ok Aqui tem um item Tempera do cético E alma de um guerreiro corajoso E aqui tem outro Daquele negócio de madeira Só vendo se não tem item Atrás das árvores Não Mas esse aqui a gente quer cair Aqui embaixo A gente encontra um baú Comprei isso E a gente encontra um homem Numa cadeira de rodas Que é o Dark Diver Grandel Você tem que encontrar ele Em três lugares Diferentes Para poder entrar Para um Um Covenant Que é um Covenant Muito diferente Que você entra Para uma área diferente É bacana A gente vai fazer isso Mais para frente Então Se a gente tivesse caído Do primeiro Isso aqui são poços de ácido Para falar nisso Você passa nesse equipamento Quebra Se a gente tivesse caído Da primeira A gente teria caído ali E aqui embaixo Por todos os lados Você fica cercado De basiliscos Pronto Aqui tem um Fragmento de Estus Em algum desses Se não estou Terrivelmente enganado E aqui com a chave Que a gente conseguiu Do primeiro leão Que a gente espetrificou A gente encontra Uma das criaturas Mais terríveis do jogo Que é o Ornifex Ele é o segundo Ferreiro de Alma de Boss A gente vai encontrar A casa dele Mais para frente E lá A gente pode Usar as Almas de Boss Para fazer Armas muito boas Então isso é literalmente A área toda Não tem mais nenhum item Nessa área Que a gente não tenha pego Então agora A gente vai para o Boss Queimar uma Human FG Sentar na Bonfire E vamos para o Boss Essa área é bom Que você pode simplesmente Correr até o Boss Se eles te seguirem Você simplesmente mata eles Ah, vocês seguiram Bonitinho Obrigado pelas Almas Então como a gente conversou Com o Man Scorpion Tark Está aqui Ele E a gente quer que ele Sobreviva a essa luta Então vamos lá Ali é a esposa dele Quando a gente chega perto Ela mergulha A ideia é que o Tark Tanque ela para a gente Ixi, ela Equipou as magias dela Esse escudo Ele é bom Mas ele não é bom Contra a magia Ah, droga Pelo menos tira pouco Ela está quase morta Essa espada nossa É muito forte E se a gente acerta A parte humana dela Dá mais dano Cadê? Ali Mata ela Mata ela Tark Morreu Obrigado Tark Onde você está indo Bom O que é esse item aqui Esse item você tem que fazer A Nágica vir correndo E bater nessa árvore Para esse item cair Mas felizmente não é nada útil É uma Flame Butterfly Então Não vou preocupar A gente vai passar Para uma Bonfire agora Mas eu não vou fazer a área Dessa Bonfire Por enquanto Eu vou pular ela Vou deixar isso para um vídeo Posterior Porque aqui é a segunda A segunda área dos ratos As portas de farros Aqui se luta contra o mamute Aqui é um dos inimigos Mais interessantes do jogo E um dos mais fortes Também Não do DLC Mas Aqui tem um item Ah ele está vindo Ok Aqui a gente encontra Os amigos do Gavlan Se olhar ele é igualzinho O Gavlan E ali tem um baú Só que esse baú Não é um baú Como os outros É um Mimic Que dropa uma arma Que eu gosto bastante E aqui está a Bonfire Das portas de farros A gente não vai sentar nela Porque não precisa Nossa durabilidade está boa E a gente não vai avançar por ali A gente vai voltar Por aqui matar esse inimigo Ok Ok Por aqui a gente encontra o Gavlan Pela terceira vez E dessa vez Ele vem de tudo infinito Inclusive flechas A gente pode comprar 999 flechas Envenenadas com ele Mas eu vou comprar Acho que 100 Ou 200 Quantas eu tenho? 5 Eu não preciso mais disso Porque não tem mais veneno Pela frente no jogo Quero vender alguma coisa Acho que não Tchau Gavlan Finalmente a gente tem Flechas Envenenadas Praticamente infinitas Bom Essa área está quase completa O escudo deles O Garm Great Shield É o melhor escudo do jogo Tchau É um escudo tão bom Que se você tiver Com ele mais 10 Você absorve Por exemplo Completamente as chamas Daquele boss Dragão Que a gente venceu Você não toma nada de dano Para aquelas chamas Só que é um Great Shield Não é um Shield E isso Foram as portas de farros Como eu falei Mais pra frente A gente vai voltar ali Para Completar A segunda área Dos ratos Mas por enquanto é só Espero que tenham gostado Se gostaram Deem um like Ou deixem um comentário Obrigado por assistirem E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau